São cinco grandes passos e eu vou mostrar para você exatamente o que você precisa saber para chegar do outro lado, tá bom? Vamos lá, o primeiro passo é o seguinte. A gente falou já nas lives anteriores que existiam skills básicas. Entre as skills básicas, a gente viu que tinha algumas habilidades mais qualitativas e hoje eu estou trazendo para você duas skills básicas, mas que não são qualitativas, são quantitativas, beleza? Quais são essas habilidades, Eduardo? Bem, galera, eu estou falando hoje em dia de uma linguagem de programação que ela talvez seja a linguagem que mais cresça no mundo, não estou falando do Brasil, não estou falando só em ciência de dados, inclusive, tá bom? Estou falando da linguagem de programação que mais cresce no mundo, mais até do que o Java, galera. O Java é essa linguagem que implementa a web, essa linguagem poderosíssima. E nós estamos falando de uma linguagem que está destronando o Java em crescimento, galera. É o Python, galera. O Python, você consegue ali fazer você... Você vai ver aqui, eu vou mostrar para você. O Python, ele consegue ir desde as origens do entendimento do problema que você vai resolver com ciência de dados até a entrega do sistema, até a entrega da aplicação. Então, a programação Python, ela hoje... E é interessante falar, né? É Python orientado à ciência de dados, né? Para você que quer ser cientista de dados, Python orientado à ciência de dados, porque senão você vai sair daqui correndo, vai se matricular num curso de Python, e aí você vai ficar louco porque Python você consegue construir até robô, né? Então, tem que ser Python orientado à ciência de dados. Python é uma linguagem que vai muito além do que o mero trabalho de cientista de dados. Python é muito grande. Então, quando eu falo de skill básico, eu estou falando de Python orientado à ciência de dados. Tudo bem? Uma dica para você, eu tenho aqui no portal ciencedosdados.com, vou mostrar para você aqui o portal ciencedosdados.com. Tem um curso gratuito aqui dentro, tá? Cursos gratuitos, tem um curso de Python Analytics Fundamentos. Cara, entra aqui, se inscreve, tem curso gratuito de boa para você estar aqui. Esse curso, Python Analytics Fundamentos. Esse curso, você tem ali algumas dezenas de aulas que vão introduzir você ao mundo da ciência de dados. Então, eu estou ensinando ali você a colocar o pezinho na água ali, na programação Python, para compreender como que a gente utiliza isso na ciência de dados. Por quê? Porque Python é a linguagem mais utilizada. Eu gosto de ensinar o SAS porque, cara, o SAS é apaixonante, mas poucas empresas têm acesso porque é uma ferramenta cara. Eu gosto de estudar R, é uma ferramenta muito interessante, principalmente para a estatística em si. Só que eu acredito que ela é mais limitada do que o Python e, por isso, eu ensino o Python. Eu quero que você tenha foco e saia logo do outro lado. Se você quer aprender logo o SAS, quer aprender o R, para já se sentir diferenciado, para já ser diferenciado na hora de fazer um processo seletivo, alguma coisa do tipo, tudo bem, pode fazer, mas o Python é a linguagem mais completa, principalmente para quem está começando. E esse é o meu objetivo e eu quero mostrar para você que está iniciando a jornada para ser cientista de dados. Tudo bem? Uma outra skill básica, uma outra habilidade básica que você precisa ter é o conhecimento ali mediano de estatística. Você precisa entender ali o básico da estatística. Você precisa entender o beabá da estatística. Porque, afinal de contas, a gente toma muitas decisões e a gente conhece os dados de forma muito mais aprimorada quando a gente aplica ali as técnicas estatísticas em cima dos dados. Porque, afinal de contas, olha só, se fosse para simplesmente ler tudo que a gente tem disponível, a gente leria como a gente lê um livro, né? Então, lê todas as páginas do livro e tal. E aí você pode depois dizer de que se trata o livro. Só que a real é que a gente não tem tempo de fazer isso, não. A gente precisa analisar números e mais números. Vou dar um exemplo. O Banco do Brasil tem 100 milhões de clientes, vai. 100 milhões de clientes. Você tem condições de fazer um resumo da idade desses clientes sem utilizar a estatística? Não tem como, né? Então, você precisa utilizar alguma técnica que ela te mostre ali em grandes números o que significa, qual é a abrangência de cada uma dessas informações que a gente está analisando. Então, a estatística básica, ela vai trazer para você o conhecimento necessário para você já começar a ter interpretações e insights sobre os dados. Aqui, nessa parte, você já tem condições de resolver N problemas de várias empresas. Você sabia disso? Existem empresas que, muitas vezes, ela não tem ali um profissional que saiba o mínimo da estatística e, muitas vezes, ela toma decisão simplesmente por costume. O gestor já está acostumado ali com a lead do dia a dia. Mas, baseada em números, cara, é muito difícil. E aí, o que acontece? Se tivesse ali um analista de dados, que tivesse conhecimento na estatística, o gestor poderia tomar decisões baseadas ali no costume dele, no dia a dia, de estar trabalhando ali no campo de batalha, mais os dados que ele tem em mãos, né? Sejam dados dele, dados dos seus clientes, dados do mercado em si, porque, afinal de contas, você não pode sair investindo ali sem fazer uma pesquisa de mercado, sem saber se o seu produto vai dar bom ou não, sem saber se o seu serviço está sendo requisitado ou não. Então, você precisa tomar decisões baseadas em dados, não é mesmo? Então, essas são skills básicas que eu acredito que, cara, são fundamentais para o cara que vai ser um cientista de dados, porque o cientista de dados vai lá na frente pegar todos esses insights, construir máquina preditiva, entregar aplicações, e aí, para você chegar nesse nível de entregar aplicação, você vai precisar de uma linguagem de programação e um conhecimento ali numérico, digamos assim, tá bom? E por isso que eu falo a matemática básica, a estatística básica. Tranquilo?